E na ponta, It's Royal, meio corpo, um corpo inteiro, passe livre, avança por fora e vai lutar pelas primeiras emparelhadas, passe livre, vai livrando o cabeça, cruza a faixa final, primeiro para passe livre, segundo para It's Royal, depois Regal Emera, Bebê Princesa, Cup de Colo, Caro Júlia, Supernova, Gabriela Pazienzi, ah, esses tomam o resultado do nono páreo, que acaba de ser disputado no hipótese da Gabriela, no samba da vitória para cinco, Passe livre, Aguilar, FBord, Estúdio Bico Doce A trefeita 571, 87 e 10, 1h21, 94, o tempo do páreo